Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empreender com Evandro Moritz. Hoje, 31 de dezembro de 2020, último dia do ano, estamos aqui na Primer TV com mais conteúdo para você. No programa de hoje, eu quero lhe passar uma grande mensagem sobre as pessoas. A importância de você ter um ambiente humanizado. Por intermédio das pessoas, você vai conseguir obter melhores resultados. É muito importante que você pense bastante sobre isso. O seu propósito, o objetivo da sua empresa, o seu planejamento, está tudo muito redondo, isso está na sua cabeça. Mas que pessoas que farão parte do teu projeto, elas têm dentro delas o que você quer? E elas reconhecem nesse ambiente a necessidade que tem em relação ao propósito, o valor que você quer passar? Isso é muito importante você refletir. Não adianta a gente passar de um ano para o outro e a gente não perceber essa característica importante, que é ter um ambiente onde as pessoas se sentem reconhecidas. As pessoas se sentem e fazem parte daquilo na vida delas. Então, se você quer resultado, se você quer empreender com muito sucesso, você precisa estar de olho se esse ambiente está preparado, adequado e se as pessoas estão reconhecendo tudo isso. Elas fazem parte do teu negócio. Elas vão fazer parte dos resultados do teu negócio. Esse é, sem dúvida, um dos principais temas que foram tratados durante os programas das edições de 2020. Eu vou te convidar para assistir alguns trechos que exatamente vêm reforçar ainda mais essa questão humana nas organizações. E, principalmente, sejamos felizes no trabalho. Fica aí a mensagem do programa Empreender com Ivano Moritz. E com certeza que todos tenham um excelente fim de ano. Mas assista lá esses trechos e faça mais reflexões. Rodrigo, então, Rodrigo, nós vamos continuar, porque o assunto está ficando polêmico. Não é só para grande empresa, é para pequena empresa. Você já tem que começar a se investir. Você já precisa pensar em humanização. Esse conceito já tem que estar na sua mente. Não é verdade, Rodrigo? Como é que eu já posso iniciar a humanização para um pequeno empreendedor, na própria cabeça dele? Sim, esse ponto da humanização, primeiro, eu vou quebrar um paradigma. De achar que humanização é sorrir, humanização é sair pelos corredores dando sorrisinho, ser bonzinho. Não, não é este o contexto da humanização. Inclusive, um dos pontos que eu trago e diferencio hoje é uma empresa humanizada de uma empresa comum. Uma empresa comum, ela tende a querer fidelizar clientes. Uma empresa humanizada, ela tende a buscar a lealdade de diversas pessoas. Não só do cliente, mas dos seus colaboradores. Sim. Também dos seus fornecedores. Também da sociedade como um todo. Então, esse é um dos grandes diferenciais. Porque concorda comigo que hoje, se eu quero atingir a ponta, e talvez também seja uma das polêmicas das pessoas que me contratam para fazer treinamento, para treinar a linha de frente, eles sempre pedem. Rodrigo, eu quero que você treine esse pessoal, porque esse pessoal, eles vão atender o meu cliente. Mas o correto é eles pensarem, peraí, deixa eu começar a treinar a minha liderança, para que a minha liderança atenda bem todos os profissionais, essa linha de frente que trabalha comigo. Para que essa liderança dê um pouquinho mais de visão para esses fornecedores que atendam a minha empresa. Para que essa liderança tenha esse acolhimento com as pessoas internas e deixa com que essas pessoas que trabalham comigo, elas atendam o meu cliente bem. Perfeito. Então, esse é um ponto hoje que eu penso assim, você que é um pequeno empresário, eu vou dar uma dica assim, eu acredito que é uma super dica. Legal. Mas, e que resolve, posso dizer, isso eu garanto que vai resolver pelo menos 50% dos seus problemas. Boa. Primeiro ponto, você se despir, muitas vezes, daquele egocentrismo, porque eu sou o dono do negócio, eu sou a pessoa que domina o negócio. Mas, pensa bem, se você agir estrategicamente, começar a cuidar das pessoas que trabalham com você, e aí vem o outro erro também, achar que eu vou cuidar dessas pessoas pagando um salário muito maior. Eu posso dizer que você pode pagar um salário 10 vezes maior, mas se a pessoa não estiver motivada, é bem provável que ela vai voltar atrás, então você sempre vai aumentar o salário, e esse salário sempre vai ficar pouco lá na ponta. Aí, a pessoa vai chegar lá no futuro, nunca vai estar bom, aí você vai reclamar, vai falar assim, olha, poxa, eu aumento tanto o salário dessa pessoa, essa pessoa tem tantos benefícios e mesmo assim ela não dá valor. Então, existem hoje, eu vejo uma margem muito grande, quando se trabalha a humanização, que é esse acolhimento, quando você presta essa, vou dizer no português assim, bem mais claro, quando você, não vou falar em solidariedade para essas pessoas, mas, quando você está mais próximo dessas pessoas que trabalham com você, quando você ouve essas pessoas, quando você procura cuidar dessas pessoas, e aí que vem o tema cuidar. É recíproco daí? É recíproco, exatamente. Aí essa pessoa, ela vai ter uma visão de que, peraí, nós estamos todos, agora sim nós estamos no mesmo barco. Porque, eu acho que a pior coisa é quando você deixa com que o funcionário, ele fique num barco separado, embora vocês estão num mesmo, numa mesma turbulência, né, vocês estão no meio de uma mesma maré, porém em barcos separados. Aí se corre um risco. Mas o essencial é que essas pessoas se sintam no mesmo barco e que, não, peraí, custe o que custar, diante de tudo o que está acontecendo, independente do que aconteça, a gente vai até o final. E outra coisa, eu trago uma, tem um dos pontos que eu gosto de falar, da importância da humanização, que se você for perceber, as empresas que tiveram, continuaram, continuaram tendo sucesso agora na pandemia, são aquelas empresas que já faziam trabalho de humanização lá no passado. Então, essas empresas chegaram na pandemia. Tiveram uma colaboração, né? Exato. Tiveram uma colaboração. De quem? Dos clientes? Não, das pessoas que trabalham com isso. Isso ficou nítido para mim. Exato. Ficou muito claro. Porque, às vezes, eu tinha até dificuldade financeira. Mas o seu colega, que virou um colega de negócio, porque ele é um intraempreendedor, ele acredita no seu negócio, ele estava do seu lado. Não, eu trabalho até mais tarde, eu faço isso. Não, em casa eu vou fazer isso. E aí você, sim, aí você consegue caminhar nesse conceito que o Rodrigo está nos trazendo hoje. Consegue caminhar, eu vou chamar de cultura, Rodrigo. Uma cultura humanizada no seu ambiente. Eu não estou dizendo aqui para cancelar os treinamentos. Ao contrário, reveja os seus treinamentos. Reveja por onde você vai começar a treinar. Reveja por onde você vai engajar as pessoas. Porque esses termos que eu escuto muito, Rodrigo, encantar o cliente. Onde é que começa o encantamento, então, o cliente? Desculpa, onde é que começa o encantamento do cliente, Rodrigo? Onde é que começa isso? Começa na linha de frente? Pois é, ótima pergunta. E eu vou colocar um gancho que você trouxe, né? Pelo amor de Deus, não é deixar de treinar a sua equipe. Pelo contrário, é treinar com qualidade. Isso. É treinar com qualidade. Leva uma pessoa que tenha comprometimento e que comece o treinamento, não pela linha de frente. Tudo bem, você quer treinar a linha de frente. Vai chegar o momento, mas quando você faz um trabalho, consegue fazer com que a sua liderança enxergue a cultura da empresa. Faça com que a sua liderança enxergue o propósito. A partir desse momento, quando vocês juntos constroem ali uma base, um foco na missão, visão e valores da sua empresa, você tem pessoas preparadas, você tem uma liderança preparada para quê? Para servir esse propósito maior. E é exatamente o que essas empresas fazem. Porque essas empresas que nós mencionamos, o que elas fazem? Primeiro, uma dica também show para o empresário agora. Contratação. Saiba contratar. O Walt Disney dizia, tem uma frase que me chama atenção, que diz assim, Contrate pelo sorriso e ensine as técnicas. Ah, essa é fantástica essa frase. Ensine as técnicas. Então, não adianta você vai lá, olha o currículo da pessoa formada em Harvard, tem não sei quantas pós-graduações, tem isso, tem aquilo, mas vem cá. Os propósitos deles não são condizentes com os propósitos da sua empresa. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, possivelmente, além de não dar certo, você vai reclamar que, ah, poxa, eu fiz um investimento alto. Fez um investimento, sim. Porém, se esse investimento for melhor pensado, pode ter certeza que você vai fazer um super investimento. Ainda há pouco você falou um ponto, que eu vou chamar a atenção também de novo, vamos trazer mais polêmica agora no programa. Eu tenho observado, Rodrigo, normal, eu estou em consultorias, eu tenho observado que o fornecedor às vezes parece um vilão na empresa. Eu vou, desculpa a expressão, eu vou sugar o fornecedor porque eu preciso de o menor custo e a melhor qualidade. Isso é meio difícil de conseguir, né? E aí você acaba, por vezes, matando o fornecedor. E aí o Rodrigo ainda há pouco citou isso, né? Que a humanização também tem que ir lá para o meu lado do abastecimento. Não é isso, Rodrigo? Eu tenho que chegar lá e tentar fazer com que o fornecedor seja também o meu lado humano também envolvido. É o seu aliado. Essa é a verdade. Esse é um ponto muito importante. Quando a gente fala em humanização, como eu disse, são várias... Uma coisa que eu gostaria de dividir com esse público é que não enxerguem mais o cliente. Quando você enxerga o cliente, muitas vezes você pode ser referenciado como uma pessoa que está adotando uma falsa empatia. Você está enxergando o cliente porque você quer um retorno. E o que eu preciso enxergar são as pessoas. Por trás de um cliente tem uma pessoa. Por trás de um colaborador tem uma pessoa. Por trás de um fornecedor tem uma pessoa. E eu vi muitas pessoas, Evandro, muitos empresários que tratavam muito bem os seus fornecedores antes da pandemia. E o que aconteceu depois? Tiveram vantagem. Tiveram vantagem. Tiveram vantagem porque negociação de boleto, bonificação. Ou seja, são situações que foi natural. Foi natural esse processo. Não precisou ali, ah, eu implorar porque olha a situação que a gente está vivendo. Vem cá, quantas vezes o pequeno empresário às vezes fecha a porta ali para o fornecedor? E essa pessoa é tão importante. E eu acho que é um dos pontos que eu falei aqui inicialmente. Eu vejo essas pessoas atrás dos bastidores aqui. Essas pessoas que fazem o show. Essas pessoas que fazem o programa acontecer. O que seria da gente sem essas pessoas? E assim também o pequeno. É o teu fornecedor que traz essa mercadoria. É o teu fornecedor que traz o valor dentro da tua empresa. É um parceiro teu. É essa aliança que você tem que fazer. Então, pode ter certeza que se você adotar, se você for por esse caminho, você vai ter muito sucesso. É que você age com bastante estratégia nesse ponto dele. Você pensa em estratégias, porque você vai resgatar pessoas e você vai retirar delas o melhor. Exatamente. E com sorriso junto. Exatamente. Mas então, é muito importante que essas pessoas que estejam com esses empreendedores também sejam apaixonadas por esse negócio. Porque eu não posso estar ali por um salário no final do mês. Eu não posso estar ali simplesmente por um propósito de quê? Qual o sentido? Eu tenho que ter um propósito. Então, eu também tenho que amar, ser amado, amar a amada pelo cliente. Mas eu tenho que amar a minha empresa. Eu tenho que amar a marca. Eu tenho que amar o que eu faço. Exatamente. Exatamente. E entra aquele quesito, né? O significado. O que a sua empresa significa para você hoje, empresário? Eu costumo dizer que quando você contrata alguém, essa pessoa precisa ser sim assertiva para a sua empresa. Mas quando você contrata alguém, a minha dica é que você contrate alguém que ame, seja muito mais apaixonado pela sua empresa do que você mesmo. Esse é o desafio. Não, e a gente encontra... Porque o empreendedor é o cara que sonha, é o cara fantástico, tá? Ele é... Nós estamos aqui por você também, né? Mas também por você profissional. Mas às vezes ele está um pouco negativo, ele está um pouco... Ele está recuando, ele está com medo. E quando ele olha, ele olha para o seu escritório, ele olha para o seu ambiente, e vê um sorriso estampado no rosto das pessoas, e vê que as pessoas falam para ele assim, acredita, eu estou contigo. Eu estou até arrepiado agora. Você não se arrepiou? Com certeza você vai além, você vai muito mais. Nós vamos continuar assim, tá? Lembrando, enfim, mais uma vez, né? Eu tenho aqui uma... É fantástico que eu tenho hoje aqui. Até peguei o câmera meio de surpresa, mas não tem problema. Está aqui, ó. Nós vamos fazer um sorteio desse livro fantástico, que eu acho que vai mudar um pouquinho a sua cabeça, a sua forma de pensar. E a gente vai continuar assim no próximo intervalo. Vamos continuar. Trazendo mais sobre humanização e como que você pode reverter todo esse processo com mais estratégia para o seu negócio. Voltaremos em seguida. Espere aí, só mais um pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, estamos de volta ao programa Empreender com Evandro Moritz. Hoje, com o tema Felicidade do Trabalho. Sim, tem que sorrir, sim. Eu estou até sorrindo aqui para homenagear o tema de hoje. Com certeza, o sorriso faz muito bem. Mas estávamos falando sobre engajamento de equipe. Estavamos falando sobre propósito também. Nossa, essa temática é muito extensa. Dentro desse tema, podemos até criar um outro programa sobre isso. Mas, Andresa, vamos continuar falando um pouco mais sobre essa questão do engajamento. Você deu ótimas duas recomendações de leitura. Se quiseres até repetir para o nosso telespectador os dois nomes dos dois livros. Eu acho fantástico. O pessoal tem me pedido, inclusive, indicações de leitura. E aqui vai duas grandes indicações. Se puderes repetir. Encontre o seu porquê e comece pelo seu porquê. Ótimo. Um tem uma capinha vermelha e outro azul. Só. E estávamos falando sobre engajamento. Ah, eu preciso engajar minha equipe. Eu quero minha equipe engajada. Eu também já quero emendar esse assunto com a questão do departamento ou setor de RH. Podemos assim dizer. Recebe outros nomes hoje. Nomes até mais bonitos, mais modernos. Mas, se todo mundo entende que eu falar de RH, você está entendendo o que é. E aí, qual a importância disso? E emendando um pouco essa questão do engajamento, junto com o próprio gestor. Ou seja, como é que eu faço essa conexão toda? De que forma que eu posso alavancar isso? Eu acredito que a área de gestão de pessoas, ela precisa atuar como consultor interno dentro da organização. Certo. Porque, senão, nós somos absorvidos pelos processos mais operacionais. Sim, sim. Recrutamento, seleção, folha de pagamento, benefícios. Parece que é só operacional daí, né? Isso. Então, eu penso que a área de gestão, ela precisa atuar fazendo, realizando essa consultoria. Então, a gente realmente tem que sair de trás dessa cadeira e ao encontro da necessidade desse liderado, até mesmo como um suporte para a liderança. E a gente tem aí processos importantes. Eu acho que levantamento de dados, de clima, de avaliação de desempenho, de satisfação de vida no trabalho, de bem-estar no trabalho. São indicadores importantes, porque a gente tem que desmistificar que a área de pessoas não é possível de se mensurar. Hoje, se a gente quer construir uma área de gestão de pessoas de forma estratégica, a gente tem que ter dados estatísticos, sim. Indicadores, né? Indicadores para tomadas de decisão. Então, a gente só consegue transformar uma área de gestão de pessoas com olhar estratégico, quando eu trago aí dados estatísticos, quantitativos, para tomadas de decisão. Ótimo, ótimo. Agora, a questão do engajamento, né? Porque não depende só do trabalhador, só da pessoa, dela estar engajada. Depende também do ambiente onde ele está inserido. Com certeza. E o quanto que isso influencia? Os dois fazem parte? Dá para fazer uma média aritmética dos dois? Ou a gente pode brincar que um tem mais peso que o outro? Qual é a sua visão, né? Uma sua visão, ou se quiser trazer alguma parte científica em relação a isso. Vou trazer aí o que a gente tem desenvolvido. No Brasil, a gente não tem uma escala que mensure felicidade no trabalho. A gente tem escala de engajamento, de bem-estar no trabalho, satisfação de vida, entre outros. Mas, para mensurar a felicidade, é algo que a gente vem desenvolvendo no laboratório de psicologia positiva. Coordenação do professor Narbal Silva, dentro do programa de pós-graduação em psicologia da UFSC. Que nós somos pioneiros nessa pesquisa. Então, acredito que o ano que vem a gente já tenha disponibilizado essa escala que todos os brasileiros serão beneficiados. Então, a gente tem quatro bases importantes. A primeira delas é a dimensão pessoal, como eu havia falado, da importância de se mensurar e reconhecer aquilo que eu tenho de potencial. Então, aquele trabalhador que reconhece as suas potencialidades consegue entregar o seu melhor. Por isso que tem um outro livro do Márcio Fernandes, que foi CEO em São Paulo, ganhou prêmios já, que é Felicidade da Lucro. Felicidade da Lucro. Sim, sim, sim. Trabalhador feliz traz resultado positivo para a organização. Então, vale a pena investir no trabalhador feliz, é isso? Com certeza. A fórmula é muito direta. A fórmula é direta. A gente tem aí uma dimensão importante, que é a dimensão relacional. O quanto esse ambiente te promove confiança. Ótimo. Te proporciona autonomia, respeito. Hoje a gente tem trabalhado muito comunicação não violenta, para diminuir essa questão relacionada à sede moral, dentre outros aspectos, dentro do ambiente. Sim. E aí a gente tem que pensar o quanto hoje as pesquisas apontam que quanto mais relações positivas eu estabeleço ao longo da minha vida, de acordo com a qualidade, melhora o meu índice de felicidade no trabalho. Ótimo. Então, assim, nós estamos pontuando diversos assuntos dentro do ambiente organizacional, sobre a felicidade no trabalho, sob o contexto da própria gestão, da liderança, do liderado, que também é um líder em muitos momentos, né? E do próprio ambiente ao redor de todo esse cenário, vamos assim considerar, estou aqui considerando dessa forma. É um conjunto, é um conjunto, é um somatório. Isso. Aí, além desses dois, Evandro, a gente tem aí a dimensão material de existência, que é o suporte organizacional. Certo. Como que eu alcançarei a minha felicidade, se a minha organização não investe em treinamento e desenvolvimento? Sim. Se a minha jornada de trabalho não é adequada? Sim. Se a minha remuneração, ela não tem, ela não é competitiva diante do mercado. Então, a gente tem que olhar, hoje, por exemplo, com o home office, o quanto essa organização, ela consegue me proporcionar qualidade para a execução do meu trabalho dentro de casa. Um exemplo é a questão ergonômica. Não é? Aí, a gente vê aspectos de ventilação, iluminação, cadeira adequada, a banda da minha internet, se vai realmente contribuir e o suporte de quem está na organização. E aí, a gente tem uma outra dimensão que eu acho que é importante, que no Brasil a gente ainda precisa avançar muito, que a gente chama de dimensão espiritual. Aí, aqui, a gente não trata da questão da tua opção religiosa. Sim. Mas o quanto você vai para a sua casa num estado de paz. Perfeitamente. Um ambiente que não te adoece. Não leva para casa coisas que realmente são negativas. É, que faz com que tu tenha uma qualidade do sono, porque olha só que interessante, uma força de caráter que nós temos é o senso de humor. Se eu não durmo bem, se eu não tenho qualidade do meu sono, é provável, pelo menos assim, acontece comigo. No outro dia, eu não sou a melhor companhia. Não é? O humor já não é o mesmo. Já não é o mesmo. Isso vai impactar no meu humor. Então, a gente precisa, como tu me perguntasse, tem uma fórmula? Eu não sei se é uma fórmula, mas o recado que eu acho que eu gostaria de deixar para vocês, que a gente não pode terceirizar a nossa felicidade. Nós somos responsáveis pela construção da felicidade, porque a felicidade não é uma emoção. As emoções, elas foram feitas para passar rápido, como alegria, raiva e medo. A felicidade, ela é algo mais elaborado como um sentimento. Então, tu precisa de experiências anteriores para formular. Mesmo diante de todas as emoções negativas que a gente experimenta com a pandemia, com isolamento, com lockdown, eu posso me avaliar como feliz, porque eu posso considerar que eu consigo praticar uma prática meditativa, que é o mindfulness, para que eu possa aprender a respirar, a me equilibrar. Eu consigo praticar atividades físicas. Mesmo distante, eu consigo estabelecer conexões com pessoas significativas na minha vida. Então, o trabalho, eu acho que é tão importante isso, Evandro. O trabalho, ele é central na vida de boa parte, de todos nós seres humanos. A gente organiza a nossa agenda, a nossa vida, a partir do trabalho. Se esse trabalho nos adoece, olha o que vai ser da nossa vida. Por quê? O trabalho, ele contribui para a formação da nossa personalidade e da nossa identidade. E aí, eu costumo brincar, e isso eu aprendi com uma grande professora que eu tive, a Suzana Toffo, o quanto o trabalho era central, que quando tu começasse a me apresentar, tu não falou de quem eu sou filha, quantos irmãos eu tenho, se eu sou casada, se eu tenho filho. Tu trouxe o meu currículo acadêmico, que tem reflexo direto no meu trabalho, não é? Então, o trabalho, ele é muito importante. Não que a família não seja, mas o trabalho, ele tem um papel, um peso muito significativo. Bom, primeiro que eu estou me sentindo mais feliz. Depois de ouvir tudo isso, eu estou feliz. Segundo que a Andres até comentou do MindFunds, recomendo, eu faço até dentro do carro MindFunds, que você pode até pesquisar, vale a pena, mas é uma opção. Terceiro, uma empresa que está doente. Vamos considerar assim, Andres. A empresa está doente, você chegou, a empresa está doente. Não adianta dar um remédio para passar dor de cabeça, não é verdade? É uma medida paliativa. Eu estou brincando aqui um pouco, mas vamos ter uma linguagem mais clara. Não adianta, quem sabe, eu fazer uma confaternização na sexta-feira e parece que está tudo resolvido. Não está resolvido, não é, gente? O quanto que você vai ter que investir para resolver uma empresa que está doente? Eu estou usando esse termo, Andres, empresa doente, naquilo que você falou, que a pessoa adoece. Se eu tenho várias pessoas que adoeceram dentro daquele beta organizacional, por onde que eu inicio? Pode ser sim uma decisão sua de você partir para um outro caminho, um caminho da sua felicidade. Ou não, você acredita que você pode ser feliz ali, mas tem algumas coisas que talvez te impeçam. Evandro, eu acho que é muito pertinente isso que você trouxesse, porque quando eu vou encaminhar propostas para os meus clientes de consultoria, eu não venho do felicidade, eu venho do adoecimento. Ou seja, por que felicidade no trabalho é tão importante? Primeiro, por conta da pandemia, a gente precisa avaliar e mensurar o impacto psicológico por conta de tudo isso que a gente está vivendo. Janeiro ou fevereiro desse ano, burnout já era um dos principais motivos de afastamento no trabalho. Perfeitamente. E a própria Organização Mundial da Saúde já indica que o ano de 2020 seria um dos principais motivos de afastamento no trabalho à depressão. E quem tiver acesso a Você RH, que é uma revista de circulação da área, 2030 a previsão de gasto é de 6 trilhões já em saúde ocupacional pelo adoecimento. Certo. Ou seja, nós temos um crescimento de alguns negócios por conta, infelizmente, do adoecimento. Isso. E isso tudo são causas acumulativas. Não é uma causa que também pode ter se alavancado esse ano, mas ele também é de causas históricas, de passados que já vêm sendo acumulados de uma empresa que adoece com o passar do tempo. Com certeza. Eu tenho uma formação em FIB, que é Felicidade Interna Bruta, e a gente tem uma pergunta clássica que é a seguinte. Quem é o rei do botão dessa empresa? Ou seja, por onde que eu entro? Quem é o CEO, o diretor, o dono da empresa, que vai abrir as portas para que realmente a gente possa transformar essa organização numa organização mais humanizada? Que legal isso. Muito bom. Então, isso é uma pergunta clássica. Se eu não tenho um rei do botão ou uma rainha que possa abrir as portas e fomentar isso, se ela não enxergar que cuidar das pessoas é essencial para o seu negócio, não tem nem como eu entrar para desenvolver o meu trabalho lá. Porque o CEO da organização não comprou ideia. E se não comprou ideia, ele não abriu a porta. É. Talvez ele esteja contratando só para dizer que contratou e viu que não deu certo o resultado do trabalho. Com certeza. E eu acho uma atitude muito responsável de nós, consultores, se propusermos, quando a gente se propõe a fazer um trabalho, exatamente isso. Se a gente não tiver a abertura necessária. Então, qual é o propósito dessa contratação? Com certeza. Trazendo o propósito de novo para isso. Com certeza. E o que chama atenção, inclusive, as propostas que ainda, porventura, precisam ser contratadas, contratar um consultor, que ainda assim ele nem consegue chegar na organização, nem tem acesso. E que muitas organizações ainda não conseguiram enxergar internamente a sua necessidade e não conseguem perceber que a empresa está, vamos considerar, doente nesse sentido, né, da fala. Mas, financeiramente, existe uma relação direta, né, Andrés? De produtividade, porque eu foco muito no meu trabalho em produtividade. Mas eu percebo que quando eu trabalho e tenho resultados melhores de produtividade, eu tenho pessoas do meu lado, positivas, engajadas, felizes. Existe uma relação direta com isso, né? Com certeza, são mais saudáveis, né, então são pessoas que se afastam menos do trabalho. E tem um livro que eu também li o ano passado, que se chama Morrendo por um Salário. Porque pessoas só vão pedir para se afastar do trabalho quando pagaram o alto custo da sua saúde física e mental. Então, às vezes, você tem ali uma pessoa improdutiva e aí, quando ela se afasta, ela já não tem mais como retornar ao trabalho, porque aquele ambiente adoeceu de tal forma que ela não tem mais condições e estrutura. Então, é um livro que traz dados dos principais motivos de adoecimento ocupacional, né? Então, relação... Eu trabalho com felicidade no trabalho, mas eu tenho que trazer dados de saúde, né, mental e física no trabalho, que eu acho isso é bem importante. Bem importante. Porque quem não cuida, realmente, se faz esse tipo de controle, percebe o quanto que se gasta, né, em absenteísmo, em rotatividade. Muitas vezes, a tua equipe, ela acaba fazendo uma greve silenciosa. Ela não participa mais da tomada de decisão, dos eventos, ela não tem mais motivação, né? Então, e aí, e uma coisa... É certo, tu tava falando que tu tava aí sorrindo, a gente, muitas vezes, acha que um trabalhador, pelo fato de ele estar sorrindo todos os dias, quer dizer que ele está feliz. Às vezes, ele tá mascarando uma dor, né? Sim. Porque ele precisa daquele trabalho e ele fica ali a qualquer custo. Certo. E a gente tem que cuidar disso. Nós vamos retomar, daqui a pouco, um outro intervalo, e até eu quero trazer o tema, de novo, que a gente tem conversado agora, mas isso a gente vai dar continuidade depois do nosso intervalo. Então, continue aí, em breve voltaremos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Olá, estamos de volta ao programa Empreender com Evandro Moritz. Hoje, 17 de setembro de 2020, ao vivo na Primer TV, canal 523 da NET São José e região, e também no canal do Facebook da Primer TV e no seu site. Voltando ao último bloco, eu quero, sim, debater um pouco mais agora com a Maria sobre essa questão do apoio que o empreendedor pode vir a buscar. Quanto apoio que tem disponível hoje para você querer empreender, para você que já é empreendedor? Mas, para isso, é importante que você selecione muito bem a informação que você vai buscar e que você consiga qualificá-la. Ou seja, qual é a informação realmente que é útil para você? Muitas vezes, essa informação é muito solta em todas as nossas redes disponíveis e até mesmo com colegas, pessoas que chegam próximas a gente, a todos nós que queremos empreender ou que somos empreendedores, mas a gente precisa ter um filtro aí. Mas existe um trabalho que é muito importante hoje para o empreendedor. Ele tem um mentor. É aquela, eu chamo de alavanca, ou seja, é aquele impulso que te faz, todo dia, ter a segurança do passo a passo que você vai tomar na sua vida. E esse mentor, essa mentoria, você também encontra hoje no mercado, que são profissionais altamente qualificados. Aí você precisa ver e precisa estudar muito bem o currículo desse profissional que vai lhe ajudar. Hoje, inclusive, para ler o mini-currículo da Maria, foi quase uma página, uma lauda inteira aqui para ler o mini-currículo. Isso porque ela cortou alguns pedaços, eu conversei com ela antes. Cortei bastante. Mas, eu tenho certeza, assim como eu, que hoje à noite a gente continua estudando e continua buscando conhecimento, porque isso não pode parar na sua vida. Não pense que um certificado foi suficiente na sua vida. Aí fica aí um alerta e até uma preocupação. Eu não posso parar. Você não pode parar. O conhecimento está disponível, você tem que buscar. Maria, o que seria então um mentor, uma mentoria? Isso hoje tem no mercado. Sim. Mas é importante também saber selecionar e o quanto que isso é válido hoje para o empreendedor impulsionar a sua vida. Então, vamos começar assim. Primeiro, toda pessoa de sucesso, e sucesso não é no topo, sucesso é cada passo. Tem um mentor na vida dele. Quem é o mentor? É um conselheiro, um orientador, alguém que vai caminhar ao seu lado. Como saber qual é o mentor que eu vou escolher? Escolha aquele cara ou aquela mulher que já chegaram onde você quer chegar. Então, análise do currículo, mas não só o currículo, porque muitas vezes o papel fala tudo. Olha as redes sociais dele, analisa como que é essa pessoa, o dia a dia, por onde que ela andou, o que que ela faz. Ela faz com amor as coisas profissionais da vida dela, da família, dos pilares da vida, né? Então, o mentor é esse conselheiro, só que não é qualquer pessoa que é o mentor. É alguém que já tem uma estrada rodada, a experiência, que é a experiência que tem que conectar o mentor e o seu mentorado. Nossa, é muito importante esse ponto que você colocou agora do currículo. Porque no papel, o papel pode ser muito bonito, mas essa pessoa tem que estar altamente engajada. Você tem que ver brilho nos olhos dessa pessoa. Uma pessoa que sonha diariamente, uma pessoa que mostra os seus resultados no dia a dia, não é isso, Maria? Sonha com o sucesso do mentorado. Eu falo pra eles, né? O sucesso deles é o meu salário. É o meu salário. Eu, inclusive, tenho um programa que é gratuito também, que chama Empreenda For You. Eu faço duas vezes ao ano, a gente abre a inscrição, eu faço em março e em agosto. Legal, ótimo. Inclusive, eu tô terminando agora, a turma que começou em agosto, termina, tem mais dois encontros e eu tô terminando. São pessoas que têm, eles contam uma história pra mim. Só que não basta a história, né? A gente vai atrás pra saber se aquilo é real. Eu tenho uma equipe que me ajuda na seleção, porque eu recebo muitos casos. E aí eu sozinha, primeiro que o meu coração é muito grande, eu quero colocar todo mundo. Então, a minha equipe faz uma filtragem antes de chegar em mim e eu seleciono os finais, assim. E eu tenho pego histórias incríveis, assim, de empreendedores que, cara, querem fazer mudança, mas tem algum que não quer. Eu dou uma solução, ele dá um problema. Eu dou uma solução, ele dá um problema. Então, esse tem tipo de pessoas também que tu não vai dar jeito. Porque quando, o que que acontece na mentoria? Quando tu vê que o teu mentorado, ele não quer mudar, ele quer que você faça as coisas pra ele, tenha uma conversa franca com ele. Diga, olha, se você caminhar assim, a gente vai ter que romper o nosso relacionamento. E continua a nossa amizade, porque não podemos continuar juntos, eu, a mentora, fazendo as coisas pra ele. Não pode. Hoje, Evandro, tem muitos programas de mentoria gratuita na internet. O Impact Hub fez um programa chamado Salto, recentemente. Certo. Gratuito, pequeno, também é um público muito legal pra vir no teu programa, falar desse programa. Certo. Tem duas semanas que eu participei de um programa de três dias de mentoria pra startup, que eu também amo trabalhar as startups, né? Então, tem várias coisas, assim, que tem gratuitamente, é você procurar, fica atento. Eu sempre falo, quando você foca, expande. E isso é tanto pra solução quanto pro problema. Perfeitamente. Depende do que você quer escolher focar. Se você escolher focar na solução, vai vir pra você. Você tá pesquisando, vai aparecer. Tem tanta coisa hoje gratuita, gente. Eu fui pro Vale do Silício, fiquei seis meses nos Estados Unidos, recentemente. E eu, tudo que eu estudei lá foi de graça. Tudo, tudo, gratuitamente. De tanta coisa que tem. E olha, estudei inglês, estudei, o único pago foi meu programa de mentoria, que eu já tinha pago daqui, era um sonho. E eu consegui, foi muito legal. Inclusive, o meu projeto do método Make Now para empreendedores, que é o meu método, né? Que eu trabalho treinamento e mentoria em cima desse método. Foi premiado recentemente, como um título mundial. Isso foi muito gratificante, porque eu nem imaginava e você votou nele, né? Gratidão. Então, são essas coisas, assim. Quando você faz, você escolhe, né? Uma vida onde você vai fazer as coisas com paixão, com propósito. Você muda a vida das pessoas e as pessoas mudam a sua vida. Com certeza. Bom, nós estamos vivendo aqui hoje, eu estou vivendo um momento único aqui hoje, nesse cenário. Porque eu tive a oportunidade de conhecer a Mariá, no momento em que ela estava lecionando. Sim, eu estava sentado em uma cadeira e escutava a Mariá. E ela, sim, me trouxe vários insights. Mas jamais imaginei que eu fosse ter um projeto como esse, colocado no papel hoje, um programa, trazendo um movimento do empreendedorismo, e sendo que lá atrás a Mariá me trouxe alguns insights. Então, Mariá, hoje eu estou vivendo uma história aqui, e já não imaginei que estarmos aqui juntos, nesse momento, e falando sobre algo que é tão importante na vida das pessoas, que é o empreendedorismo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Olá, gostou? Muito curtido todos os programas durante 2020. Foram, né? Os programas foram excelentes. voluntarismo, pessoas que vieram contribuir muito, com bastante conteúdo. E eu quero, sim, te desejar, com muita força e muita energia, que você consiga empreender cada vez melhor o seu negócio. E para você, que não é empreendedor, o que você está esperando? Aproveita esse conteúdo, aproveita esse conteúdo, te inspire para 2021 e faça dele o seu melhor. Meu muito obrigado e até a próxima edição. Um grande abraço.